Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos na quarta rodada aqui da final do torneio de candidatos Tigran Petrocian contra Robert James Fischer, Bob Fischer Aqui nas três primeiras rodadas a gente teve primeira rodada vitória de Bob Fischer, segunda vitória de Petrocian Mostrando que o match não ia ser fácil, terceira rodada empate E vamos dar uma olhada agora na quarta rodada Petrocian de brancas Abre a partida com C4, abertura inglesa, o Bob Fischer responde com C5 Cavalinha F3, G6 e aqui D4 pelo Petrocian Depois de C por D4, cavalo por D4, cavalo C6 e E4 A gente tem aqui uma posição transposta no tabuleiro da abertura siciliana Da defesa siciliana da variante do dragão acelerado Então é como se as brancas tivessem jogado E4, C5, o cavalo F3 Eu vou fazer aqui por outra ordem para ficar mais claro aqui E4, C5, cavalo aqui em F3, cavalo C6, D4, peão toma, cavalo toma E aqui G6 e C4, então a gente tem essa transposição Então exatamente da maneira que ficou aqui depois de E4 jogado aqui pelo Petrocian Cavalinha F6 foi jogada pelo Bob Fischer, cavalo C3 e agora D6 aqui pelo Fischer F3, então o Petrocian vai para essa formação bastante sólida Em geral o bispo vem para E3, F3 impede, cavalo G4 E as brancas muito provavelmente vão dar grande rock mesmo com esse peão aqui em C4 Cavalo por D4 foi jogado, dama por D4, bispo G7 Agora bispo em E3 e o Bob Fischer faz rock Posição bem sólida aqui do Bob Fischer Ele fica com uma estrutura do tipo índia do rei aqui Só que aqui, claro, é uma siciliana E aqui o Petrocian também, uma formação um pouco mais arrojada Com já peões na quarta horizontal Percebam que as peças do Bob Fischer não passam da terceira horizontal Exceto o peão que já foi trocado Então é o Bob Fischer mais compacto, vamos falar assim E o Petrocian um pouco mais solto aí nessa abertura Dama D2, dama A5 pelo Bob Fischer, torre em C1 E agora bispo em E6 O Bob Fischer adora colocar o bispo de casas claras na frente do peão É comum ver ele fazendo isso Bispo em E6, B3 protegendo aí o peão de C4 E agora torre de A em C8 Bispo em E2 pelo Petrocian, A6 pelo Bob Fischer Cavalo D5 propondo aqui a troca de damas O Bob Fischer aceita Dama por D2 cheque E aqui, rei por D2 Um lance muito instrutivo do Petrocian Ele poderia ter capturado de bispo, ele captura de rei Esse lance imediatamente conecta as torres E leva o rei para uma posição mais ativa Caso troquem-se muitas peças e já encaminhem essa partida para um final Então sem as damas no tabuleiro É possível ir para uma linha como essa Com a posição bem fechada Quase todos os peões aí no tabuleiro Cavalo por D5 seguiu C por D5 e agora bispo em D7 Claro, agora existe uma briga pela coluna C O Petrocian captura a torre por C8 E depois de torre por C8, torre C1 Não dá para permitir o Bob Fischer ficar dono da coluna C Portanto torre por C1 Rei por C1 E agora a gente tem esse final já no lance 19 Um final aí Sete peões para cada lado, um par de bispos para cada um A posição é bem equilibrada Rei F8 foi jogado rei C2 E aqui E6, o Bob Fischer já parte para cima dos peões Mas ambos os jogadores aqui percebem que já no lance 20 aqui Já não tem muita luta E aí ambos concordam no empate Eu acho que eles estão dando aquela respirada Os dois já se agrediram nas duas primeiras rodadas A terceira empatou, a quarta aqui A gente teve também esse empate Vamos dar uma olhada no relatório aqui Claro, ninguém cometeu nada Nenhum dos dois cometeu uma imprecisão, um erro nem nada Foram muitos poucos lances Então aqui realmente quase todos foram os melhores lances Ninguém cometeu nenhuma imprecisão Foi uma trocação de peça Uma abertura bem jogada pelos dois E acabou resultando por muita troca de peça Troca das torres logo E aí foi para o final que não tem muitas ambições aí Para nenhum dos dois lados Antes aqui eles preferiram se poupar Para as próximas rodadas E para o vídeo não ficar muito curto Eu vou jogar uma partida aqui no chess.com Quem quiser continuar Vamos ver quem vem Nevermind Que país é esse aqui? Internacional Tá bom Vamos lá E4, peão do rei Boa partida Nevermind D6 Vamos indo em direção ao centro Centro clássico Peões em E4 e D4 Aqui ele atacou meu peão Vou defender desenvolvendo uma peça Normal Sem inventar moda Ele demora bastante para fazer um lance Isso é bem suspeito, né? Isso é chato Deixa eu ver É Ok Vamos lá Sem problemas Ok Vamos segurar aqui um A3 Tá bom Tá bom Desenvolver o bispo O outro Será que ele vai dar rock aqui? Jogou A6 Vamos dar rock aqui a gente Desenvolver peça Conectando as torres Vamos colocar bem posicionadas as torres aí no tabuleiro C5 C5 Vamos melhorar aí a posição da torre Ok E aqui tem garfo, né? C5 Eu já tenho problemas na posição Mas Vamos continuar jogando, né? C5 Se ele toma, eu tomo aqui Never mind Never mind Never mind Opa, agora eu vou ficar bem aqui, hein? Como aproveitar aqui essa situação Eu acho que esse aqui tá de bom tamanho Vamos tomar, né? Beleza Tô um pouquinho à frente aí em material E vamos jogar agora esse final, então Bispo F3 Tá vindo também, ó Ele vai jogar E4 Bispo F3 E4 Tá bom Então deixa quieto Vamos jogar outra coisa A4 Ok Vou jogar esse F4 aqui Talvez F3 fosse melhor, né? Acho que esse foi um erro Mas tudo bem Ele não vai Castigar aqui Tão seriamente isso A casa de promoção Não é uma casa Tá aqui Vamos capturar o Bispo Porque esse cavalo tá sem mobilidade no momento Tá sem mobilidade E eu tenho esses piões aqui Bem perigosos, né? Segurar aí a entrada desse cavalo Ah, ele quer a minha torre? Eu acho que ele pode ficar com a minha torre, hein? Vamos ver Toma Vem, vem pra cá E aí vem pra cá E o cavalo dele não sai nunca mais E meus piões ganham Esse final é ganho Olha que legal E esse cavalo está preso E é um final ganho pras brancas Legal, né? Bonitinho esse final Bonitinho Aqui tem que tomar cuidado pra não fazer besteira Regra do quadrado O rei tá fora aqui do quadrado Acabou Acabou-se Não há mais Boa Legal, hein? Gostei dessa partida Espero que vocês também tenham gostado Muito obrigado pela audiência Um grande abraço pra todos vocês E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau